Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, como vocês podem ver, dia lindo aqui em Buenos Aires, muito sol, infelizmente a gente não tem praia, mas fazer o que? E eu tô aqui mais uma vez, ao fundo da Casa Rosada, sede do governo argentino, e eu vou vir com um tema hoje que tá sendo a tônica dessa temporada da NBA, não é? Tá um equilíbrio sem precedentes ao longo da temporada, você vê na Conferência do Leste praticamente todo mundo na briga, do segundo até o penúltimo colocado, que é o Milwaukee Bucks, a margem é muito pequena, o Bucks inclusive ontem voltou a jogar bem, ganhou do Chicago Bulls, que é um dos principais times dessa conferência, o Bucks com grande atuação do Giannis Antetokounmpo, então é um time que tem que ficar de olho, até pela pequena diferença que a gente tá vendo aí na tabela, dá pra chegar, e no Oeste surpreendentemente igual, com exceção do quarteto, formado pelo Golden State Warriors, atual campeão que tá sobrando, do San Antonio Spurs, do Oklahoma City Thunder, que se reencontrou com o Durant e o Westbrook saudável, e do Los Angeles Clippers, que tá começando a se desgarrar um pouquinho, do quinto ao sétimo, eles estão ali, há uma sequência ruim de ficarem ameaçados, e a briga pela oitava vaga tá uma coisa de maluco, porque você pega aí o oitavo colocado com recorde negativo, que é uma coisa inédita nos últimos anos, né, é muito difícil ver um time do Leste com recorde negativo avançar para os playoffs, e todo mundo ali com chance, mesmo os times que estão com sequências ruins, com exceção do Lakers, que pra mim a temporada já tá perdida na Conferência do West, mas até o New Orleans Pelicans, que perdeu pro Lakers jogando sem o Anthony Davis, se conseguir uma sequência boa, boas trocas, consegue aí evoluir, e brigar, quem sabe, por uma classificação em oitavo lugar, que todo mundo sabe que vai pegar o Warriors, e aí fica mais complicado, mas avançar os playoffs não é uma coisa fora de questão, nem sequer pro New Orleans Pelicans. E enfim, queria saber de cada um de vocês agora, quem vocês acham que vai avançar para os playoffs em cada conferência, pode deixar o comentário no próprio vídeo, ou então nas redes sociais, nos nossos posts, queria que cada um de vocês desse a opinião, a NBA é uma temporada muito disputada, muito competitiva, como há muito tempo não se via, beleza galera? Então vamos deixar aquele joinha no vídeo, curtir o nosso canal, assinar o nosso canal do YouTube, e você vai ficar por dentro de tudo que a gente estiver falando aqui sobre basquete, e enfim, sempre que eu puder eu vou estar, além do meu escritório, da minha oficina, que é a minha casa, eu vou estar aqui num lugar bonito de Buenos Aires, falando de basquete pra vocês, beleza galera? Aquele abraço!